Se tua mãe prevesse o futuro, ela ia ver que o homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não deu estudo, pai vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Pai vou vencer na vida com o dom que Deus me deu No meu cavalo comprei com sacrifício, mas quando eu volto Jesus falar comigo Abra a porteira, deixa o touro descer, que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Que o campeão da vaquejada hoje é teu filho Romando a boite eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Oh, manda a boi que eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Oh, meu raquete, Paulinho de Cuca Alô, presidente Cuca